Adivinhe o nome do filme com emojis! Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal! E aí galera, vamos tentar adivinhar qual é o nome do filme? E as dicas serão os emojis! Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje! E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da incrivelmente curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa! O link do Instagram está aqui na descrição! Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas! Vamos começar? Adivinhe o nome do filme com emojis! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto